O que é prazer se compara em bruxo 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 O que me parece raro? Eles toca descargar aos músicos, vão comer porque todos os demais já comemos. Bem rica é a comida. Bom, eu acho que vou pedir um taco para levar, como dizem, não? Não é certo, é broma. Bom, aqui seguimos. Os vamos seguir compartilhando nossos vídeos de todo o evento de la mesa, de todos nós. Então, eu me despido com meus amigos. Eu gostaria de nos vídeos que vão ser em etapas porque não posso subir todos ao mesmo tempo. Anoche terminou de subir às três da manhã e já não consegui subir às manhãs porque dormi. É um pouco pesado ao subir os vídeos porque tardou muito, porque o internet está muito lento. Mas, dessa forma, eu me despido paciência. Por favor. E aqui seguimos no canal do meu blog. E aqui, quem vai cantar? Quem vai cantar? Quem vai cantar? A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Boa noite.